Presidente, gostaria que o senhor falasse da sua ida a Brasília com resultado positivo, né? Então, amigo, nós estivemos em Brasília semana passada, eu juntamente com o vereador Jair Elson, estivemos... fomos saber a informação a respeito dos recursos que estavam para vir para o nosso município, referente à alagação. Tinha um recurso que estava para vir, que é um montante de 2 milhões e 100 mil reais, e tinha um certo entrave lá, mas, graças a Deus, nós fomos lá no Ministério da Integração Nacional e conseguimos resolver. Hoje, esse montante já está na conta da Prefeitura, esse montante é referente às despesas de emergência do nosso município, no que diz respeito à alimentação que foi fornecida, ao combustível que foi gasto para tirar e voltar o pessoal após a alagação, e esse recurso tinha um certo entrave, e nós estivemos lá no Ministério, juntamente com o secretário de Planejamento do município e o prefeito, mas, graças a Deus, foi tudo resolvido, esse dinheiro hoje já se encontra na conta da Prefeitura, acredito eu que estão esperando só a liberação do cartão para que esse dinheiro venha a ser usado no nosso município. E a nossa ida também à Brasília foi para fazer uma visita aos gabinetes dos deputados, e, graças a Deus, nós fomos recebidos por alguns deputados, que é o caso do deputado Flaviano, deputada Jéssica Salles, o Alan Rick e o Raimundo Angeli. Esses quatro deputados, nós tivemos a oportunidade de sentar com eles no gabinete deles. Algum desses deputados, que é o caso do deputado Flaviano, já alocou R$ 2,5 milhões para o nosso município para esse ano, que é o valor para ser gasto na Avenida Marinho Monte. E a deputada Jéssica Salles alocou R$ 2 milhões aqui para o nosso município. O deputado Alan Rick também alocou R$ 300 mil, que já vai ser liberado agora esse ano. Então, a nossa ida à Brasília foi muito produtiva no que diz respeito às informações e para tentar acelerar o andamento de algumas coisas. Nós também estivemos lá em Brasília em busca de recursos para a construção do novo prédio da Câmara, porque você sabe que aquele prédio ali é a segunda lagação que atinge ele, e ele já está com a estrutura bastante danificada. Nós tivemos o apoio da AMAC, elaboraram um projeto para nós, nós levamos em mão, apresentamos para os deputados e eles se comprometeram a ajudar alocando recursos para a construção de uma nova sede do Poder Legislativo no nosso município. Esse recurso só vai poder ser liberado a partir do ano que vem, que ele vai ser posto nas emendas agora do final do ano, mas nós tivemos a palavra do deputado Alan Rick, do deputado Flaviano, da deputada Jéssica Salles e do deputado Raimundo Angelim, que se comprometeram conosco, que irão nos ajudar na construção de uma nova sede do Poder Legislativo do nosso município. Obrigado.